o rolo a que agora se pretende por cobro. O governo vai retomar os empréstimos a estudantes interrompidos no ano passado. Para este ano letivo estão garantidos quase 19 milhões de euros, menos que o valor contratado no ano anterior, que fechou com mais de 22 milhões e meio de euros para quase 2 mil empréstimos bancários. Depois de um ano congelados pelo Estado, vários bancos não deram resposta aos pedidos crescentes dos estudantes universitários para empréstimos, até 25 mil euros para financiar o ensino superior. Um sistema que conta com o Estado como fiador e que suporta 10% do empréstimo. As taxas de juros são mais baixas e há prazos alargados de reembolso.